Acho que a gente precisa, para construir não a candidatura só de Porto Alegre, mas o conjunto das candidaturas das eleições de 2024, ter esse espírito de que a vitória foi muito apertada, de que nós não derrotamos o bolsonarismo na sociedade, que o bolsonarismo, na minha interpretação, prescinde o próprio Bolsonaro, ou seja, independe dele, Porto Alegre está aí. O Melo ganhou a eleição, muita gente ficou no obobá e o Bolsonaro não foi envolvido. Gente, não é sobre um personagem, é sobre uma prática e uma concepção política. Porto Alegre é hoje a capital mais bolsonarista do Brasil. Ponto. Num tempo de crise como o que a gente vive, em que milhares de pessoas no país estão desempregadas, e isso é algo que o mundo debate, países mais desenvolvidos estão estudando muito isso, o impacto da compra pública para dinamizar a economia local. Ou seja, a licitação não é algo que pode ser feito de qualquer maneira, porque ela também tem relação com a possibilidade, por exemplo, do livro ter relação ou não com aquela cidade, dele ser produzido ou não ser produzido naquele local. Não é só o preço, embora o preço seja algo relevante para o poder público, mas é quanto daquilo fica na cidade. Tudo isso, Nando, precisa ser pensado como parte da dinamização econômica da cidade. Então é errado de qualquer lugar que a gente olha isso, porque também mostra o descompromisso total em tentar gerar emprego em Porto Alegre. Que é um desespero, porque as pessoas estão desesperadas para trabalhar, para tentar incrementar a renda, para tentar garantir a dignidade das famílias, das suas famílias. Tu é uma mulher, aqui, em termos de política, tu é a protagonista há muito tempo. Tu vai para uma eleição, tu tem a mais votada, quando pensa em alguém para a prefeitura e a Manuela D'Ávila é a favorita, por isso, por isso, por isso. Como é que é lidar com isso? Porque há essa dificuldade, eu quero que tu fale um pouco sobre isso, porque tu te destaca nesse aspecto de liderança, de ser protagonista, tu não é uma figura regional, tu não é uma figura da cidade, tu é uma figura nacional, tu é uma figura que o Lula se refere, que as pessoas se referem. O machismo entra em campo aí. O machismo, ele organiza as relações na política, né? Ele é uma força organizadora de um mercado, porque nós, todas as mulheres que fazemos política, nós somos o tempo inteiro medidas e avaliadas pelo fato de sermos mulher antes de qualquer outra coisa.